Boa noite aos participantes, boa noite à mesa. Nós somos do Grupo GSI, uma empresa formada há 10 anos atrás, que trabalhamos hoje com a terceirização de mão de obra, vigilância armada, segurança pessoal e escolta. Nós estamos no mercado e uma das coisas que a gente mais preza é a formação do nosso pessoal e a qualidade de serviço do nosso prestador. Hoje, nós estamos recebendo esse prêmio e nada desse prêmio seria tão importante como a participação do nosso funcionário. Sem ele, nós não estaríamos aqui. Hoje, nós temos lá atrás a equipe toda, a nossa staff, que está o Aldo Vânio, que é o gerente comercial, o Silvio, o gerente administrativo, a Ana Paula, que é a gerente de RH, o Donato, que é o nosso gerente operacional, que está participando com a gente e que merece esse prêmio, tanto quanto a gente que está aqui. Obrigado a todos. Obrigado.